E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, conforme eu havia prometido, neste vídeo nós iremos implementar uma aplicaçãozinha do zero. Se você se interessa por arte de programação, com certeza você vai curtir ela. E no que ela vai consistir? A gente vai carregar três obras de arte e aplicar a técnica do pontilhismo nelas, fazendo tipo uma releitura. E quais são essas obras? A Monalisa do Da Vinci, o Grito do Mante e essa moça aqui do Vermeer, certo? Lembrando que o Da Vinci é um dos maiores expoentes do movimento renascentista e o Mante do movimento expressionista. Agora falando um pouco sobre o pontilhismo. Bom, basicamente o pontilhismo é uma técnica de pintura, na qual diferentes pontos são aplicados, seguindo um determinado padrão, a fim de formar uma imagem. Aqui a gente tem alguns exemplos. Esta aqui é bem famosa. Essa, essa, e essa última aqui. E no final da nossa implementação, a gente vai ter algo parecido com isso. Beleza. Aqui a gente tem Da Vinci, Mante e Vermeer, certo? Então, sem mais delongas, bora partir para a implementação. Aqui eu já criei o meu projeto, né, pontilhismo. E dentro da pasta do projeto, dentro de data, eu já tenho as minhas imagens. Sendo que eu baixei elas e redimensionei para elas ficarem em um tamanho de 400 por 600. Beleza? Para a gente colocar as três num take só. Então, vamos voltar aqui para o Processing. Primeiramente, a gente vai ter que criar as variáveis para armazenar as nossas imagens. No caso, eu vou criar aqui Mona. MonaLisa.img. Screen.img. E-girl.img. Ok. Agora, algumas variáveis para definir algumas características da pintura. Como o Brush Size, que vai ser o tamanho dos círculos que a gente vai desenhar na tela. E também o Painting Speed, que vai ser a velocidade com que a imagem vai ser formada. Painting Speed. Vai ser 50 pontos por segundo. Ok. E por fim, aqui, apenas umas variáveis auxiliares para ajudar a gente a posicionar cada uma das imagens, né. Porque, se a gente perceber aqui, no eixo X, cada uma delas começa em uma posição diferente. MonaLisa no zero. Aí aqui a gente tem o grito começando na posição 400. E a moça do Munch na posição 800. Lembrando que elas têm 400 pixels de largura, né. Então, vamos configurar isso aqui. Então, a MonaLisa. MonaLisa.start.exe vai ser no zero. O Screen.start.exe vai ser no 400. E o Girl.start.exe vai ser no 800. Certo. Agora, vamos configurar a nossa função Setup. Ela vai ter que características? Bom, primeiro vamos colocar aqui o Size dela. Que vai ser de 1.200 de largura por 600 de altura, né. Porque a gente vai ter 3 imagens. 3 vezes 400. 1.200. E 600 de altura. Ok. Agora a gente vai precisar carregar as imagens. MonaLisa.image. Vai ser load.image. Aí a gente passa o caminho. No caso, as nossas imagens por padrão estão na data. Os anexos aqui do programa. A gente pega tudo de lá. Então, aqui a gente tem a MonaLisa. A gente tem o que precisa do Scream. Scream.image. Load.image. Scream.jpg. E o Girl. Girl.img. Load.image. Vou lançar tudo aqui. Load.image. Girl.jpg. Certo. Com isso a gente tem as nossas imagens carregadas. Agora vamos só definir um background. Para ele ser o fundo da nossa tela. Quando a aplicação iniciar. Que eu coloquei como branco. Agora vamos começar aqui a nossa função draw. Que é a que vai cuidar de toda a parte da lógica e tudo mais. A gente vai ter void. Draw. Lembrando que o draw é um loop. Do processing. Que ele itera até que a gente termine a aplicação. Aqui fora a gente vai ter um for. Que ele vai servir para a gente agilizar a pintura dos pontos. Lembrando que o draw é um for. É um loop no caso. Aí aqui dentro. Para cada iteração do draw. A gente vai desenhar um número de pontos. Que é o que a gente definiu. Aqui no painting speed. Ok. Para não ficar muito lento. Então a gente vai iterar. Até que o is seja menor que. Painting speed. Isso daqui vai definir a quantidade de pontos. A serem colocados na tela. Como vocês puderam observar no exemplo. Os pontos eles são colocados de forma aleatória. Para gerar cada pintura. Certo. Então a gente precisa definir. Os pontos do eixo x e y. Para cada uma das pinturas. Lembrando que. Os pontos no eixo x. Para cada uma delas. Vão diferenciar um pouco. Porque. A Mona Lisa. Ela vem antes. O grito vem no meio. E o. E a moça aqui. Vem depois. Então a gente tem que gerar. Um x que venha daqui até aqui. Para a Mona Lisa. Um outro x que venha daqui até aqui. Para o Mount. E um x que venha daqui até aqui. Para o Vermeer. Certo. Aí o. O do eixo y vai ser. O mesmo para todos. Porque. Aqui eles tem todo o mesmo tamanho. Certo. 600 pixels. Então como isso ficaria em código. Como as nossas imagens tem 400 pixels de largura. Cada uma. Então vamos gerar. Um ponto. Aleatório. Para cada uma delas. Um ponto no eixo x. Para cada uma delas. Para a Mona Lisa. Vai ser um random. 400. Um para o screen. Random. Também de 400. E um para o girl. Vai ser um random. 400. Ok. Agora a gente precisa gerar o do eixo y. Que vai ser um random também. Só que. Como eles tem a mesma altura. A gente pode gerar. Só um. Vai ser um random. Da altura da. Do nosso. Da nossa tela. Que é o height. No caso é 600. Conforme a gente definiu aqui. Uma vez que a gente tem um ponto x. Aleatório. Na imagem da Mona Lisa. Um ponto x aleatório. Na imagem do Grito. Um ponto x aleatório. Na imagem do Vermeer. A gente pode pegar a cor. Para cada uma dessas obras. Certo. A cor desse ponto. Para cada uma dessas obras. Como é que a gente faz isso. A gente vai declarar. Um color. Chamar de. Point. Color. Mona Lisa. Que ele vai receber. O Mona Lisa. Img. Point. Get. Aí aqui a gente passa dois parâmetros. Que é o eixo x. E y. Do nosso ponto. Nessa imagem aqui. Certo. Então. O ponto aqui. A gente vai querer um int. Faz um cast. Porque a gente está com um float aqui. Então a gente vai fazer um cast. Do. X. Mona Lisa. Do ponto x. Que a gente gerou. E. Do nosso ponto y. E basicamente. Assim a gente está pegando. Uma cor. De um ponto. Na imagem. Original. Da Mona Lisa. Que a gente leu do. Do nosso. Da nossa pasta data. Agora a gente repete isso. Mais duas vezes. Point. Color. Screen. Aí aqui a gente passa o eixo x. Aleatório. Que foi gerado por screen. E. O point color. Do. Girl. Do vermel. A gente altera a imagem também. Porque a gente quer pegar o ponto. Da imagem do. Do. Munch. Agora. Screen. Img. E aqui a gente quer. Girl. Img. Img. E o ponto x. Ok. Agora a gente tem um ponto. Para cada uma. Das nossas imagens. Agora a gente só precisa. Posicionar ele na nossa tela. Como vai funcionar essa lógica. Primeiramente. A gente precisa definir. Quais são as características dele. No caso. A gente precisa do. Que vai ser a cor. Do. Do ponto que a gente pegou. Da imagem original. No qual a gente vai desenhar uma elipse. Ok. A gente vai tirar. A borda. Desse. Desse. E por fim. Vai colocar a elipse. Porque no processing. A gente define as características. Antes de. Chamar a função. Para. Desenhar a forma. Aqui a gente passa. O eixo x. Da nossa monalisa. Que é. A posição x. Y. Do ponto que a gente quer desenhar. Passando também. O deslocamento. Que no caso. É o nosso monalisa. Start x. Agora a gente passa. O eixo y. Desse ponto. E. A altura e largura dele. Que no caso. É o brush size. Brush size. Como a elipse. É. É um círculo. A gente passa. O brush size. Aqui. Como. Tamanho. No eixo x. E no eixo y. Ok. E com isso. A gente. Conclui a pintura. Da nossa monalisa. A gente pode até testar agora. Então. Vou executar aqui. Vamos ver. Como está saindo. A nossa monalisa. Aqui. A nossa monalisa. Agora a gente só precisa das outras. Duas imagens. Vai ser bem. No caso. A gente só vai. Precisar alterar a cor do. Fill. E do. Da posição no eixo x. Certo. Então aqui a gente vai passar o. Color. Point color. Screen. E aqui. O eixo x. Do nosso ponto. X. Screen. O eixo x. Passando também o deslocamento no eixo x. Que no caso. Como a gente viu. A nossa imagem. Do grito. Ela começa aqui. A partir do. Do. Da posição 400. Então a gente precisa passar. Ele aqui. E o burst size vai continuar o mesmo. Com isso a gente termina. Mais uma parte. Que é a parte do. Do grito. Que é a imagem central. Por fim. Agora vamos. Ajustar aqui. A do munch. Passando. Point color. Girl. E alterando o eixo x. Do. Da posição que esse. Essa elipse vai ser. Desenhada. Ok. E com isso a gente finaliza. Então vamos executar aqui. Para ver o resultado. E aqui a gente tem. A nossa releitura. Das três obras de arte. Ok. Lembrando que. A gente pode customizar. De que forma. Como eu falei. Aqui a gente tem o brush size. E o painting speed. O brush size. É o tamanho da elipse. Que a gente quer desenhar. Vou colocar um tamanho 10 aqui. Vou deixar o painting speed. 50 mesmo. Vamos executar de novo. Para ver como está saindo. A nossa pintura. Ficou um pouco melhor agora. Um pouco mais lento. E a aplicação ela vai rodar. O nosso draw ele vai rodar. Sempre pegando pontos. Da nossa imagem original. E desenhando a elipse. Com a cor correspondente. Aí vai ficar. Com esse efeito aqui. Que dá uma espécie de. De aquarela também. Mas aqui se a gente olhar. A gente tem os pontos desenhados. Certo? Esse daqui é um exemplo bem básico. De manipulação de imagens. Que a gente pode fazer no processing. Nos experimentos futuros. Eu espero trazer alguns mais avançados. Mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu!